E como nós falamos, nós já estamos recebendo aqui com muita alegria, estamos felizes, né Camila? Já dando assim o nosso grito de aleluia, Pascal, porque está entre nós o nosso querido arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Bom dia, a sua bênção, Dom. Bom dia, é uma alegria estar aqui, como sempre, e a Camila, ela alugou este vestido, viu? O senhor vinha, ela ficou mais chique. Eu tinha que vir à altura. E o cabelo, ela foi lá no Rio de Janeiro, pegou o avião de ida e volta. E cada dia tem um sapato novo. Ela quer competir com a irmã Custódia, mas não vai ganhar não, viu? Dom, não vai ganhar não, porque dá uma olhada no nosso sapato, o meu e do Dom. Está bonito também, viu? Cheio de paz. Então, antes de tudo, já uma feliz Páscoa a todos que nos veem e ouvem, na alegria de Jesus ressuscitado. Mas nós vamos aqui meditar, não é, irmão? Sobre a espiritualidade do dia de hoje. Isso mesmo, Dom Orlando, no Domingo de Ramos, quando nós iniciávamos a Semana Santa, você celebrou conosco. E o nosso querido Dom nos convidava para que santificássemos os nossos dias nesta semana, na paixão, morte e ressurreição do Senhor. Celebramos a paixão e a morte e hoje, Dom Orlando, ontem nós então sepultamos Jesus, tivemos uma belíssima procissão do Senhor morto aqui no santuário, com chuva e tudo. E o povo com uma fé, viu? Rezando e acompanhando. E aí hoje, como que a gente vive esse dia solidários com Nossa Senhora? Então, é um dia muito bonito, porque é um dia do silêncio, da espiritualidade, da meditação, como estão fazendo as mães daquelas crianças assassinadas lá em Blumenau. Estão em silêncio, estão, vamos dizer assim, meditando sobre as perdas. Então, é um dia que a gente vai muito na nossa profundidade, porque as perdas, isto é, a visita da irmã morte, ela mexe conosco. E claro que a morte de Jesus mexe também, mas o dia de hoje, exatamente como o irmão dizia, é para a gente meditar, internalizar, aprofundar, tirar proveito espiritual de todas essas cerimônias e outras que ainda teremos. Agora, o dia de hoje, além desta meditação, é também um dia de luto. E nós estamos perdendo o costume do luto, ele é muito saudável. Por quê? Porque a gente pode entrar em nós mesmos, geralmente nos sentimos culpados, às vezes, quando estamos diante de alguém que faleceu. E nós precisamos, então, clarear na luz da fé todas essas experiências. E viver o luto também é um respeito pelo tempo, pelas etapas que nós vamos passando diante da experiência da morte. E claro que o luto, ele, de certa maneira, ele é terapêutico. Porque se a gente não faz o luto, nós podemos passar anos inteiros não sabendo resolver o mistério da morte. Agora, o dia de hoje também, irmão, ele é o dia que Jesus desceu a mansão dos mortos. Jesus, tendo morrido, como nós rezamos no crente Deus Pai, ele desceu a mansão dos mortos. Por quê? Porque Adão, Eva, Abrão, Boisés, todos os profetas, Jacó, Isaú, enfim, todos os patriarcas, estavam, então, esperando a redenção de Jesus. Eles já foram salvos, salvos pela esperança, mas ainda não tinham entrado no céu, estavam, então, na região dos mortos. E então, Jesus desce até esta realidade e eles são os primeiros a se encontrarem com Jesus ressuscitado, fazerem a experiência da alegria da salvação e entrarem, claro, festivamente, alegremente no céu, graças ao dia de hoje. Esta atitude de Jesus, que é o nosso credo, se reveste de uma profundidade muito grande, para que ninguém seja excluído da salvação e jamais excluído, então, da alegria da ressurreição. E Jesus leva, então, esta alegria a esses justos do Antigo Testamento. Hoje também, Dom Orlando, é um dia da gente viver essa expectativa, para logo mais, para a vigília de todas, a mãe de todas as vigílias, não é mesmo? É verdade. Em primeiro lugar, né, Camila, nós celebramos a ausência. Esta ausência tem dois significados. O primeiro, ela é um problema humano. A gente pode não entender a ausência de Deus em nossa vida, pode até reclamar, pode até, vamos dizer, murmurar e achar que Deus nos abandonou. Não, o problema é nosso. Deus está no nosso sofrimento. Deus está na nossa solidão. Mas a gente precisa aprender a viver na solidão. Senão, a gente se perde na massificação. Nós precisamos desse parar, desse silenciar, dessa solidão, estarmos a sós com Deus. Por isso, digo, o primeiro sentido é algo humano nosso que achamos que Deus nos abandonou. Mas o segundo sentido, Camila, é este. É a chamada, então, noite escura. Aí sim, as pessoas de fé, as pessoas de Deus, fazem uma experiência que parece que Deus silenciou, que Deus não fala mais, que Deus está ausente. E essa noite escura, Santa Teresa de Ávila viveu 16 anos. É um tormento, porque a pessoa não tem luz interior, não tem gosto para rezar, não tem o afeto para com Deus, mesmo que se esforce. Então, essas pessoas, elas resolvem tudo isso fazendo a caridade, indo para a missão. Exatamente na noite escura, veja o que é a fé. Madre Teresa de Calcutá passou a vida inteirinha, sabemos isso, nessa solidão, nessa noite escura. Mas nunca perdeu a expectativa, nem Santa Teresa de Ávila também. Por isso, quando nós passarmos por essas duas experiências que acabei de falar, a gente não pode perder a expectativa da ressurreição. Papa Francisco diz, não se pode passar a Páscoa sem a esperança na ressurreição, nessa expectativa. E por isso, quando a gente faz a experiência da cruz, a experiência do sofrimento, sempre temos a expectativa da nossa melhora, da nossa cura. Acabei agora aqui no corredor de ouvir tantas pessoas curadas, curadas de câncer, curadas de cirurgias que não se esperava mais. Nesses dias, uma criancinha fez uma cirurgia e a oração dos pais era tão forte. Tiraram todo o ventre da criança e ninguém esperava que ela vivesse, está aí vivíssima, é aqui de aparecida. Então veja, a fé nos dá essa expectativa, fé agora não só na mansão dos mortos, mas na subida ao céu, no encontro vivo com Jesus. E quando a gente fala dessa fé, né, Dom Orlando, e o senhor, eu aprendi muito isso também, a fé de Maria. E como é bom ter essa fé de Nossa Senhora, hoje é um dia que em muitos lugares tem o costume piedoso da meditação das sete dores de Nossa Senhora. Porque é claro, nós aprendemos dela a confiar no Deus da vida. Ela ali fechou aquela porta do sepulcro, ali chorou, rezou, mas ela tem essa fé, essa serenidade, ela preenche esse coração de muita esperança, né, Dom? Muito bem, é isso mesmo. Nossa Senhora sentiu a dor da morte de Jesus e Nossa Senhora sente a nossa dor. E por isso a dor de Nossa Senhora é dupla, a dor do seu filho Jesus e a dor de seus filhos e filhas que somos nós. Então a gente vê essa solidariedade de Nossa Senhora com a nossa dor. Ela então é a mãe da sensibilidade, mãe da solidariedade, mãe que ajuda a gente a entender a nossa dor e a gente, como Maria, aliviar a dor dos outros. Então nós podemos ser Maria, ter essa atitude de Maria, de a gente também aliviar, ajudar a luz das pessoas. Por outro lado, Nossa Senhora passou sim essa dor, o coração transpassado, mas ela não desmoronou. Ela não, vamos dizer assim, se desequilibrou na dor. Isso é um grande exemplo para nós, né? Se temos fé, a gente sofre, a gente oferta essa nossa cruz a Deus e em benefício dos irmãos, mas Nossa Senhora permaneceu de pé. Aí está a expectativa. Permaneceu de pé, então, sabendo do diálogo dela com Jesus, que Ele iria ressuscitar. Na Bíblia não diz que Jesus ressuscitado apareceu a Nossa Senhora, mas Santo Inácio de Loyola diz assim, a primeira pessoa a quem Jesus ressuscitou foi a sua mãe. E a gente faz essa meditação, desse diálogo do encontro de Nossa Senhora com Jesus no dia da ressurreição. Se Ele desceu a mansão dos mortos, antes de ir lá, Ele foi dar um abraço, alegria, notícia, lá na casa de Nossa Senhora, levando a ressurreição. Por isso, ela também é a Nossa Senhora da vida, da ressurreição, a causa de nossa alegria. Dom Orlando, a gente quer muito agradecer a participação do Senhor aqui. E antes de pedir uma mensagem de Páscoa para todos que nos acompanham, queria falar o quanto os devotos ficam felizes quando o Senhor vem aqui. Muitas pessoas comentam na nossa rede social, falando o quanto a catequese do Senhor ajuda essas pessoas a rezarem. E a gente vive num mundo tão frenético que as pessoas, muitas vezes, elas não param para escutar e meditar sobre o Evangelho, sobre a espiritualidade. E o Senhor traz a catequese de uma forma muito palpável, uma forma dos nossos dias. Então a gente quer agradecer muito a disponibilidade do Senhor sempre de estar conosco e que os devotos de Nossa Senhora ficam muito felizes quando o Senhor vem aqui. Então queria que o Senhor deixasse também uma mensagem de Páscoa para todos aqueles que nos acompanham. A primeira delas é agradecer a você, porque você vai lá nos rincões do Piauí, da Bahia, da Amazônia, como Maria, sentir a dor daquelas pessoas e ajudá-las a ressuscitar. Então já recebeu três prêmios, né? Continue nesta solidariedade com os mais pequeninos, os que mais sofrem e também mais acreditam na ressurreição. E então a mensagem é essa. Um sorriso é ressurreição, um abraço é ressurreição, um muito obrigado é ressurreição, um aperto de mão é ressurreição, uma boa música da Madre Custódia é ressurreição também. E assim então, queridos irmãos e irmãs, a ressurreição é a gente fazer tudo pela vida. Pequenos gestos, mas até salvar a Amazônia, salvar a vida no útero materno. Temos tantas maneiras de sermos testemunhas da ressurreição. E como Jesus, não é? Ele levou a alegria depois da ressurreição, levou a paz e levou a consolação. Todos os presentes de Páscoa e nós podemos então levar esses presentes também como Jesus. Amém! 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 Quase aleluia já. Ô Dom, a gente pede a sua bênção para terminarmos esse momento. E Dom Orlando escreveu bonito demais, sempre escreve com a fé, com o coração, com a vida. Ele escreveu na revista de Aparecida, na revista da Arquidiocese, dizendo assim que em Jesus nós somos seres de esperança. E aí ele fala que a esperança alimenta, nos ajuda nos ideais, nas decisões, nas aspirações, no entusiasmo, na ousadia, na luta e na utopia. Nós queremos desejar essa Páscoa para o Senhor. Quem tem esperança, reveste-se de expectativas. É verdade, irmão, você é uma grande testemunha da esperança. No seu jeito de ser, no seu sorriso, no seu entusiasmo missionário, na sua jovialidade, no seu amor por esses pobres daqui, por todo mundo. E também nessa atitude de ter esse dom também da comunicação. Tudo isso é graça de Deus. E também isso é ressurreição para nós. Vermos jovens como você, e estamos aí ajudando, ajudando muitos jovens a serem também esses testemunhas da ressurreição. Agora vocês já viram como é que ele está vestido? Uma parte é quaresma, outra parte já é o batismo, a alvura do batismo. Então está aí o do sábado de aleluia. Ainda é a dor e já é a alegria batismal da ressurreição. E Madre Custódia está contente porque eu falei dela também. Ô Dom, a sua bênção então para todos nós. Amém. E palmas ao nosso querido arcebispo de Aparecida. Hoje à noite, 8 horas da noite, a Solene Vigília Pascoal, a mãe de todas as vigílias, presidida pelo nosso querido arcebispo. E amanhã, na missa das 8, você vai celebrar a alegria da ressurreição, a Páscoa do Senhor. Feliz e abençoada a Páscoa, Dom. E Jesus nos deu tantos presentes de Páscoa. Dia 13 de abril, quinta-feira, tem um presentão, viu? Tem mesmo, e o pessoal de casa vai celebrar conosco. Às 9 horas da manhã, dia 13 de abril, nosso querido Dom Orlando celebra mais um ano de vida, o seu aniversário natalício. Na missa das 9, aquela festa nas alegrias da oitava da Páscoa. Pela vida do Dom, você vai celebrar conosco, 9 horas da manhã, dia 13 de abril, esta ação de graças. É, estou com, vou fazer 77 anos, sou um jovem cheio de reumatismo. Vai estar ótimo aí do nosso Dom, uma salva de palmas, de gratidão, de esperança, de desejo de muita vida e saúde. Sua bênção. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São José, Santo Frei Galvão, e o fundador dos Redentoristas, Santo Afonso Maria de Ligório, a Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso com Santa Paulina. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Vamos lá. Amém. Aleluia. E passo a passo, sempre em frente, uma salva de palmas ao nosso querido Dom Orlando Brandes. No Sábado Santo, no Santuário.